Futebol bem jogado hoje em dia é assim. Se alguém falha como o Elson, o atacante tem que estar atento como o Aloysio. E o goleiro, com os reflexos apurados como o Fábio. A partir daí, o contra-ataque tem que ser ágil, porque um dos mandamentos do esporte moderno é a velocidade. Como a mostrada por Wagner e Francis Mar, no gol contra de Alex Silva. Cruzeiro, 1x0. O atacante tem uma importância grande também na defesa. Alexandro, lá atrás, lança para Wagner. Meia, abre para Michel. Quem quer fazer um gol, não pode desistir. O lateral insiste e faz 2x0. Wagner passa por 2 e só é parado com o pênalti. Ali está Rogério Senne. Ele defende a cobrança de Wagner e mostra uma técnica e uma precisão impressionantes, históricas. Na cobrança ensaiada, se torna o goleiro que mais gols fez no futebol. 63. O recorde sai como uma espécie de primeira vez. Acabei conseguindo fazer meu primeiro gol em bola rolando, porque eu já tinha sido movimentada uma vez antes da batida. Rogério Senne se torna o goleiro que mais gols marcou na história do futebol. Mas para ele, ainda havia mais a se fazer. Pênalti de Luizão em Aloysio. Lá vai Rogério Senne. Olho no olho de Fábio. E mais uma lição de história. 2x2 no jogo. Gol número 64. O placar do Mineirão, que ainda não aprendeu que Rogério é Senne e não Geni. Ah, Fábio salva na disputa com Alex Dias. No rebote, conta com a ajuda de Michel. E ainda se recupera no chute de Thiago. O goleiro do São Paulo ainda passa um susto no finzinho do jogo. Antes de sair homenageado pela torcida. E por fim, Rogério Senne faz uma homenagem ao técnico Muricy Ramalho. Uma camisa comemorativa do recorde para quem deu início a toda essa história. Pela coragem, pela audácia que ele teve há uma década atrás de deixar um goleiro no Brasil e bater uma falta lá na frente. É uma coisa que eu, se fosse treinador, talvez não teria essa coragem. Como o São Paulo não fazia gol na época, e o Rogério era o único que treinava, eu falei, bom, já que vocês não treinam, então vai bater o que treina. E aí o Rogério lá em Araras, no campeonato de Paulista, todo mundo ficou assustado. Quando saiu a falta, o Rogério foi lá pra frente. Ninguém sabia. Aí ele pôs a bola lá e fez o primeiro gol dele. Aí começaram a acostumar.